Meu amigo, hein? E vamos abrir primeiro o baú do clã. Vamos lá. 360 de ouro. Uma mini peca. Cinco foguetes. Relâmpago, desbloqueei a relâmpago, nossa. Agora vamos pro baú mágico. 419 de ouro. Um cavaleiro. Cinco bárbaros. Onze goblins da faquinha. 29 goblins lanceiros. Barril de goblins. Plengar! Ah! Mini peca. Trolou, mano. Trolou. Me trollou. Olha isso, galera. Quase ganhei uma lendária. Uma lendária grátis. Foi quase, hein, galera? Eu vou melhorar aqui meu... Minha mini peca. Não, deixa que é. Não, não. Vamos lá, uma batalha ao vivo pra nós. Vamos lá. Que estranho. Eu só pego o cara do Xing Ling, mas tudo bem. Nossa, ela tá meio bugadinha, mas vai, né? Vou lançar o príncipe seco aqui. Eu vou lançar a cidade pra defender também. Pronto, dá lá. Batalha. Nossa, eu vou tirar muito dano, galera. Olha isso. Olha o meu cavaleiro batendo. Tudo bem, tiramos mais dano que ele. Isso é bom. Muito bom. Muito bom. O bom bom te protege, mosquiteira. Vai. A mosquiteira não matou o bebê dragão, mas tudo bem. Matou e matou. Meu príncipe vai matar aquela mosquiteira e lançar esse esqueleto. Não, não sou. Tudo bem. O cara foi bom, mas... Tudo bem, galera. A gente vai jogar as arqueirinhas aqui pra tentar levar as três coroas. Eu tô sem paciência. As arqueirinhas vão dar conta do exército ali. Meu joguinho. O cara castou pra ele com uma arqueira. Ai, meu Deus do céu. Essa é boa, viu? Tudo bem. Eu já volto. Voltei, galera. Estamos aqui de volta. Infelizmente, fiz uma cagada ali atrás, mas tudo bem, né? A gente conserta ela. Só nossa... Poxa, vamos... Tá bom. Fica assim, né? Tudo bem. Já volto. Fala, galera. Sou eu. Dudu de volta. Voltei. O cara matou nossa valkyrie, mas o príncipe eu acho que rela, viu? Não sei, não. Jogamos o bombar ali pra defender esse bárbaro da mosqueteira. O cara é boa demais, gente. Eu vou tentar atacar... Vou tentar atacar aqui seco. Não, não vou mais atacar seco, não. Deixa o que é. Aí. Vou lançar as leixas aqui pra matar esse exército. E talvez vai matar aquelas arqueirinhas. Mas... Não deu certo. Aí o príncipe vai bater bate-bate. Ai, quase. Bom jogo. Bom jogo. Tudo de boa. Tá. Salve pra ele. Nossa, é um bol de prata. Tô muito feliz com isso. Viu, jogo? Vou melhorar os goblins. Esqueletinho não. Mini peca, óbvio que eu vou melhorar. Vou gastar quatro de geminhas, mas tudo bem. Uou, desbloqueei o gelo. Eu não tô agora. Tô sentando. Tá, vamos lá, galera. Mais uma batalha ao vivo e a gente já fecha por hoje. Aí amanhã tem mais vídeos, viu? A gente vai lançar o príncipe aqui, seco. Droga, caramba, esse me deu. Meu cavaleiro vai dar conta da bruxa, pelo menos. Vocês viram, galera? Ele jogou a bola de fogo na torre dele, mano. Eu não acredito nisso, galera. Ai, cara. Será que esse cara sabe que a Ordem de Sérgio no ataque é uma bosta? Acho que não. Eu tenho um homem, essa faquinha pra matar. Eu sou o príncipe, parece. Um... Matando um mosqueteiro, mas tudo bem. Tá, galera. É... Meu celular tá meio quebradinho, mas vai. Eu vou lançar o vôquil aqui do lado direito, junto com o príncipe. E vou preparar a senhora que eu observo o dente. O cara perdeu. Tudo bem. Por enquanto, tá de boa. A gente vai matar essa bruxa dele. E vamos combar... E vamos jogar as arqueirinhas aqui atrás. E vamos tomar a Horda de Sérgio no ataque. É bem provável. Aí eu já vou... Eita! Tudo bem. O cara quer diferenciar o papel. Tudo bem. A gente vai tentar lançar o príncipe aqui. Ai, chegou na toa. Droga, chegou na toa. Tudo bem. É bem provável que ele vai levar toa, gente. Então, eu vou jogar... Vou tentar atacar do outro lado. Primeiro, deixa eu defender esse príncipe, né? De qualquer jeito. Eu não sou tão boa assim. Deixa o príncipe bater. A gente joga o príncipe aqui seco. Ai, a gente prepara as flasheiras para a Horda de Sérgio dele ou... Ou o exército do esqueleto, né? E a gente vai jogar a mosquiteira agora. E o bomber. Vou guardar a helixir, galera. Não me conta. Não me conta. Eu sou arena 8 e tenho 3 lindadas, tá? Mago de gelo mineiro e dragão infernal. Mas eu quero recomeçar tudo do zero, galera. Só que com vocês. Tá continuando assim. É, bugou. Tudo bem. A gente vai matar essa bruxa dele. Com o meu... Com o meu combito. O príncipe vai bater. É, bateu. Mas não levou a todos, né? Horda de Sérgio dele ali em vocês. Muito bem, né? Pra ele. A gente joga o cavaleiro aqui. Pra defender essa... Valkyria dele. A gente joga o bomber. E joga o príncipe seco na esquerda. A gente vai segurar as flechas. Pra fazer alguma coisa. A gente vai pegar essa flecha da esquerda. A gente vai receber um dano de... Nossa, ainda bem, galera. Ele tinha bola de fogo. Obrigado. Mas é isso por hoje, galera. É isso por hoje. Valeu. Falou. E aí E aí